O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira ao aeroporto Ben Gurion, nos arredores de Tel Aviv, para sua primeira viagem ao Oriente Médio desde que assumiu o cargo em janeiro de 2021. Biden prometeu que avançará com a integração de Israel com o Oriente Médio e apontou para novas formas de cooperação com países da região do Indo-Pacífico, como a Índia. Biden também apontou para novas formas de cooperação internacional para Israel com a participação dos Estados Unidos, como a cúpula I2-U2, que acontecerá amanhã de forma virtual e será centrada em como melhorar a segurança alimentar. É crítico, é crítico, eu posso dizer, para todas as pessoas da região.